Fala galera bonita do canal Holocassete, hoje vamos fazer um vídeo com um tom um pouco de despedida, porque vamos falar de atores que nos deixaram e nos deixam muita saudade. Então vamos fazer esse vídeo para homenagear esses atores e grandes obras que deixaram para a gente como legado. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com a galera. Bora para o conteúdo. Paul Walker é um ator que teve o seu auge no Velozes e Furiosos. Ele começou ali o que virou uma saga, onde tem muitos filmes de Velozes e Furiosos, mas o primeiro filme era o mais legal e o filme tinha o Paul Walker como um destaque, um dos protagonistas do filme. E a vida imitando um pouco a arte levou o Paul Walker da gente em um acidente de carro. Nesse acidente faleceu ele e mais o condutor do veículo. O Paul Walker morreu jovem, morreu aos 40 anos e nos deixou a ele. Ele fez alguns outros filmes e nos deixou bem cedo, deixando muita saudade. E ele é o primeiro da nossa lista, o grande ator Paul Walker. Outro ator que nos deixou, esse até mais precocemente, é o ator Heath Ledger. Ele fez filmes como Irmãos Green, ele fez também O Segredo de Brokeback Mountain. E ele fez também, o que é o principal da carreira dele, foi o Coringa que ele interpretou em Batman Cavaleiro das Trevas. Esse Coringa lhe rendeu um Oscar póstumo, porque ele morreu ali um pouquinho antes da premiação. E morreu muito jovem, aos 28 anos. E a causa morte dele é uma overdose, uma parada cardíaca por overdose. Então, morreu muito jovem, estava com alguns problemas. Dizem que ele pirou depois de ter interpretado o personagem que ele fez em Coringa. Que é um personagem que tem uma carga ali, dramática, muito forte. E ele nos deixa bem cedo também, Heath Ledger. E é importante falar dele nessa lista. Ganhou até um Oscar, baita ator. Outro ator que não tem como esquecer nessa lista. Esse faleceu aos 46 anos. Vamos falar do ator Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman fez muitos filmes legais. Ele faz bastante filmes com o diretor Paul Thomas Anderson. Fez O Mestre, fez Magnolia. Fez Boogie Nights e outros filmes com Paul Thomas Anderson. E chegou ao seu auge fazendo o filme Capote. Que ele rendeu um Oscar de melhor ator em 2006. Ele arrasa nesse filme. Ele fez outros filmes como Dúvida. E outros grandes filmes. Philip Seymour Hoffman, ele é um baita ator. E ele também teve um problema com drogas também. Dizem que a causa morte dele é uma morte acidental. Por combinações de substâncias. Ou seja, ele usou heroína, cocaína, muitas drogas juntos. E acidentalmente teve aí uma overdose. Que retirou a vida. E nos deixou em 2013. E deixou um legado de vários e vários filmes. Mais pra frente farei um vídeo homenageando ele com os melhores filmes dele. Mas fica aí essa homenagem a Philip Seymour Hoffman também. E acho que o outro ator que todos devem ter muita saudade. É o ator Robin Williams. O ator Robin Williams fez filmes como Pat Adams, O Homem Bicentenário. Ele fez O Jumanji, O Primeiro. Ele fez muitos filmes legais. Ele chegou ao auge com Sociedade de Poetas Mortos. E Gênero Indomável. Na onde ele ganhou o Oscar de Melhor Ator Quadruvante. Então com essa lista de filmes. Você já imagina o baita ator que o Robin Williams é. Vai subir aqui nos cards onde eu falei dos 5 melhores filmes do Robin Williams aqui no canal. E o Robin Williams deixa realmente muita saudade. E Robin Williams foi um ator que nos deixou um pouco mais tarde. Ele foi aos 63 anos. Mas também consideravelmente cedo. Robin Williams, ele se suicidou. Foi asfixia por enforcamento. Mas é um suicídio, né? Deveria com certeza estar desgostoso da vida. E cometeu o suicídio nos deixando. Mas deixando uma obra vasta de vários filmes muito interessantes. Então o Robin Williams realmente é um ator que nos deixa muita saudade. E se você gostou dessa pequena lista com alguns atores que nos deixam saudade. Curta aí nosso canal. Deixe likes. Se inscreva. E ative o sininho. Compartilhe esse vídeo que faremos sobre outros atores que nos deixam saudades. Valeu galera.